Hello pessoas, Daniele Dornelos, contadora e educadora financeira falando com você. No vídeo passado eu falei sobre a questão de precisar comprar coisas. Muitas das vezes a gente compra coisas que nós não precisamos. E muitas das vezes nós compramos coisas que além da gente não precisar, a gente só comprou para poder mostrar para a outra pessoa que a gente tem aqui. Enfim, você já aprendeu no vídeo anterior e se você não viu, termina de ver esse vídeo e volta no vídeo anterior para que você comece a se perguntar eu preciso? Tá, você já aprendeu lá a questão da pergunta do eu preciso. E agora que você de fato olhou aquela coisa que você necessita, que você precisa de comprar, mas você pode pagar? É urgente? É de fato algo extremamente necessário? Essa pergunta é primordial para que você possa fazer a compra deste objeto. Vou dar um... Eu adoro exemplo, né gente? Então vamos dar um exemplo simples. Sua máquina de lavar estragou. Ops! Ficar sem máquina de lavar é uma coisa meio problemática, né? Eu preciso da máquina de lavar? Sim, eu preciso da máquina de lavar. Eu posso pagar? Aí é onde você vai ter que ir lá no seu planejamento financeiro. E se você não faz planejamento financeiro, volta no vídeo lá de planejamento financeiro do ano. E aí, para você aprender a fazer. E aí você vai olhar o seu planejamento financeiro e vai saber se você pode pagar. Para que, gente? Toda compra que a gente faz tem que ser consciente. Eu preciso? Eu posso pagar? Aí beleza, eu vou comprar. Então, ó. Eu preciso? Eu posso pagar? Vou comprar. Eu preciso? Não posso pagar. Então não vou poder comprar. Ai, Daniele, mas é uma máquina de lavar. Eu vou dividir em 200 milhões de vezes no cartão de crédito. Mas, meu amor, se você não pode pagar, não adianta você comprar no cartão de crédito. Porque tu vai acumular dívida, porque você não vai conseguir pagar o cartão de crédito. Não vai adiantar nada. E não se esqueça, nós não temos autocontrole futuro. Não adianta você comprar uma coisa aqui contando com um milagre, sei lá da onde, que o dinheiro vai brotar. E aí você vai conseguir pagar no mês que vem, porque tu não vai conseguir pagar. Ok? Vamos ser conscientes. Vamos vir para a vida real. Ok? Para a realidade. Então, ó, eu preciso? Eu posso pagar? Eu compro. Eu preciso. Eu não posso pagar? Eu vou ter que dar o meu jeito de ou fazer uma renda extra ou de aguardar. No caso da máquina de lavar roupa, vai ter que lavar roupa na mão, amigo. Sinto muito. Até você conseguir o dinheiro para adquirir esse bem. Ok? Eu preciso? Eu posso pagar? Eu compro. Eu preciso? Eu não posso pagar? Então, eu não vou poder comprar. Tá, ok? Então, ó, um beijo. Fica com Deus. E aquilo, eu sempre espero ajudar as pessoas a pararem ali, ó, respirar antes de torrar o rico dinheirinho. O rico dinheirinho que nós fazemos todos os meses. Vamos parar de comprar as coisas no automático. Vamos parar de ficar só pagando boleto e apagando incêndio. A vida não é para ser dessa forma. A vida é para ser leve, é para contar histórias e é para a gente adquirir as coisas na nossa vida com muita consciência. Ok? Então, ó, fica com Deus.